E agora atenção pra essa informação, prefeitura poderá assumir abastecimento de água no município de Iturama, tá? Atenção pra essa informação, né, que nós iremos trazer agora, são várias entrevistas que você vai tá acompanhando nesse momento aqui em nosso jornalismo da Rádio MWA, tá? Sobre esse fato, né, Iturama, prefeitura poderá então assumir abastecimento de água do município. O repórter Ronaldo Alves conversou com os vereadores, o Batoré, o Paulinho Dias, o Carlito, né, que fazem parte da CPI da Copasa, que falaram sobre a decisão do prefeito Anderson Goffão em assumir os serviços de água e esgoto de Iturama e também Alexandrita. Primeiramente, nós vamos aqui tá ouvindo os vereadores, né, na sequência outras entrevistas também, entrevista com o prefeito Anderson Goffão, mas primeiramente, Ronaldo Alves fala então com os vereadores. Oito horas e trinta e oito minutos agora, vamos ouvir. Falamos hoje sobre Copasa. Você, Paulinho, que foi vereador, membro da CPI da Copasa. E o prefeito Anderson anunciou hoje em entrevista nessas emissoras que a prefeitura está com vocês, que ele, prefeito, administração, que agora estará então fazendo tudo para a prefeitura assumir também a Copasa. Como você vê essa decisão do prefeito, Paulinho? Olha, até com surpresa, porque o prefeito, assim, a gente tem até que estar parabenizando ele de estar fazendo isso aí. Parabéns, prefeito. Porque aqui você sabe, Ronaldo, nós não temos o tratamento de esgoto e, infelizmente, o esgoto não é tratado, que eu mais o Carlito apuramos na CPI da Copasa, o esgoto não é tratado, mas cobrado da população, sim. A população paga e paga muito caro por isso. Vereador Paulinho, muito importante essa decisão do prefeito após essas irregularidades que vocês da CPI encontraram, evidentemente, e também anunciou, que a prefeitura assumindo a autarquia vai cair muito, anunciou, redução na taxa de esgoto. Ronaldo, para nós é uma alegria, porque o prefeito estava falando para nós, é o seguinte, paga 90% de esgoto. E, no caso, a prefeitura assumindo, você paga 25% de esgoto, né? E, assim, vai ter uma redução também no valor da água, claro que sim, e não desmerecendo aos funcionários da Copasa. Eu quero parabenizar a todos, que aqui eles funcionaram, é sensacional, entendeu? O Anderson quer fazer o acordo com o pessoal, o pessoal continua no serviço, continua todos trabalhando, entendeu, Ronaldo? É uma coisa que não vai desempregar ninguém, as pessoas não precisam ficar preocupadas, porque vai dar continuidade no serviço. Então, Ronaldo, eu acho que seria, é excelente. É o que Bom Despacho fez há uns tempos atrás. Em outras cidades da região, o importante é ressaltar que esse trabalho não é só Iturama, é regional, não é verdade, Morem? Olha, já tem várias cidades que estão entrando junto com Iturama. O Ronaldo, hoje, se for para citar para você, que vai passar projeto em câmara, e é muitos projetos que já estão passando para estar fazendo esse serviço que o Anderson está fazendo hoje. Agora você vai ver como tudo muda. Agora vai aparecer pessoas, eles que vão vir atrás, de Belo Horizonte para cá. Mas vai fazer o caminho inverso. Porque antes não, o Mal Carlito foi lá, tomou porta na cara, em Belo Horizonte, tudo. Tratado, reunião, chega lá e não tem o pessoal para atender nós. Não, agora vai ser o contrário, Ronaldo. Agora eles vão vir aqui. Você vai ver e a população fique tranquila. Que vai ver como vai mudar. A mudança é para melhor. Nós continuamos na Câmara Municipal de Iturama, estamos ao lado do vereador Carlito. Vereador Carlito, hoje vamos abordar sobre a Copasa. Para você, o que significa essa decisão do prefeito Anderson? Olha, já há alguns dias, eu e o Anderson, mais alguns vereadores, nós participamos de algumas entrevistas nas rádios de Iturama. E eu disse, eu acho que ficou muito claro o seguinte, que eu e o Anderson, em especial, nós estávamos brigando à distância. E agora nós estamos brigando de perto. Quer dizer que a gente corre o risco de um dar um soco no outro, mas estamos brigando por Iturama e por Alexandrita. E eu tenho pedido incessantemente a ele que volte os olhos para o povo de Alexandrita, porque o povo de Alexandrita, no meu entender, foi enganado. O povo vendeu a água para ter o tratamento do esgoto e até hoje não tem. Isso já se passou mais de dois anos de quando a Copasa devia entregar a tal represa de tratamento de esgoto em Alexandrita. Em Iturama, os problemas persistem. Eu acho que a Copasa é uma grande entregadora de ar, uma grande vendedora de ar. De ar, quero repetir, de ar. E, em consequência, ela entrega água. Todas as noites, sistematicamente, são desligados os aparelhos e forma-se uma bolha de ar na tubulação. E quando volta a água, essa bolha de ar é vendida como água. Isso nós já provamos, isso está na nossa CPI. Então, e tem muitas outras coisas, em especial os maus-tratos com o meio ambiente. E a gente acha que o tratamento da represa não está sendo adequado. Voltou os odores, o povo de Iturama e das redondezas, das proximidades da represa, tem sofrido demais com isso. E a gente acha que o tratamento de esgoto não é qualificado, não é o melhor. Então, eu acho que o prefeito está voltando os olhos agora aos interesses do povo de Iturama e, graças a Deus, nos ouvindo. Com relação a essa CPI, dizer que é um absurdo que se cobra em Iturama. Ah, é uma baita sacanagem, né? Veja só, você consome 100 reais de conta e 45 é tratamento de esgoto. E aquelas casas que ficam fechadas, que pagam o mínimo 30 reais, não está dando nenhuma despesa para tratar esgoto. Mas, ainda assim, pagam o esgoto também. Então, está tudo errado. Acho que está tudo errado. Tem que começar de novo. Temos aqui na região Ituiutaba, que tem regime próprio. Temos Uberlândia, Uberaba, tudo com regime próprio. Então, eu acho que está na hora da gente começar a tratar a nossa água. Em consequência, tratar o esgoto e o meio ambiente também. Algo mais a acrescentar, vereador Carito, os microfones à inteira disposição. Eu queria parabenizar o prefeito por essa decisão agora de trazer esse assunto à tona, até que enfim isso aconteceu. Se a gente fosse esperar a justiça comum, não sei quando que isso ia ter fim. Se a gente fosse esperar somente as denúncias que fizemos no Ministério Público, tanto estadual como federal, também não sei quando isso iria ter fim. Parece que nós estamos no início desse final. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Um abraço a todos. Continuamos na Câmara Municipal de Turama. Estamos ao lado do vereador Batoré, que também faz parte da comissão da CPI contra a Copasa. É o vereador Batoré, o vereador Carlito, o vereador Paulinho Dias, o vereador Ricardo Baiano e o vereador Fabrício Amaral. Vereador Batoré, falando da sua alegria e satisfação, após esse trabalho intenso que fez ao lado dos seus colegas, a Prefeitura está junto com vocês para municipalizar o tratamento de água e esgoto em Turama. Ele abraçou essa causa junto com a gente e sabemos que vai melhorar bem para o nosso município. Sabemos que o preço vai cair, você vê esgoto, 100% de esgoto, 100% de água. A população não consegue pagar isso, entendeu? Então, municipalizando, nós podemos cair pela metade esse valor, né? Isso eu acho que é muito importante. Então, só temos que lembrar que funcionar não tem nada a ver. Funcionar da Copasa não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando sobre a empresa. Funcionar pode continuar fazendo o trabalho do mesmo jeito, certo? Então, só tem que parabenizar o prefeito, só para essa decisão, que abraça essa causa junto com nós, certo? Vereador Batoré, sem dúvida alguma, a gente pode afirmar que essa decisão do prefeito é preocupação com a população. Como você bem disse, baixar o preço do tratamento e dar melhores condições à população. Com certeza, nós só temos que parabenizar o prefeito pela sua decisão e abraçar a causa junto para que nós possamos fazer o melhor para a nossa população. Com certeza, nós só temos que parabenizar o prefeito pela sua população.